Em quais aspectos que o voluntariado pode interferir na educação? Eu acho muito, eu valorizo muito a ideia de que a escola tem que ser algo da comunidade. A escola não pertence só a uma instituição chamada escola. A escola, as boas experiências de escola que a gente conhece no Brasil, em quase todos os casos, não são escolas em que a instituição escolar sozinha conseguiu fazer isso ser uma grande escola, mas são escolas em que tem uma grande participação da comunidade. Sejam pais, sejam voluntários, pessoas do bairro, que se assumem essa ideia de que a escola é um patrimônio da comunidade e não somente um patrimônio dos pais, porque a escola sozinha tem muita dificuldade de caminhar mesmo. Então vejo que qualquer ação voluntária que possa trazer novas ideias, que possa trazer energia, que possa trazer mais perspectivas e inovação para a escola, especialmente nesse campo da inovação, e também até uma força mesmo de contribuir para que aquilo cresça, eu acho que isso sempre será muito importante.